Oi gente, tudo bem? Vamos reciclar? Que a ideia hoje são com as tampinhas de garrafa pad. E vamos começar fazendo esse molde em uma folha de papel sulfite. E vamos dobrar 3 vezes na diagonal e fazer um corte arredondado, que ele vai ficar com esse efeito de florzinha. E vamos precisar de uma tampinha. Você vai encapar ela com papel ou com EVA. A alça eu fiz com 6cm e fiz um acabamento com um lacinho. Nessa forminha eu usei o feltro, mas você pode estar usando o EVA. E aqui eu tirei as pontas para encaixar melhor na forma. E essa forminha eu fiz com EVA. Se você não tiver o frizzador, você pode estar usando a chapinha e dobrando com um palitinho de churrasco. E vamos começar colando as pétalas de cima para baixo. Se você quiser ela mais cheinha, você faz uma segunda camada. Essas forminhas ficam um charme em qualquer decoração e você vai economizar um bom tanto. Se você gostou, deixe aquele joinha e vem conhecer mais do canal. Beijos, até a próxima!